Uma mulher foi presa acompanhada do seu marido em uma abordagem da polícia militar no bairro Alto da Conceição. Ela é conhecida como Preta Pantonal. Já havia sido presa inclusive em uma outra ocasião e no período em que esteve no sistema prisional conseguiu concluir um curso de nível superior. Era considerada de bom histórico dentro da unidade prisional. Em uma abordagem policial no bairro Alto da Conceição, em uma comunidade conhecida como Pantanal, duas pessoas foram presas por tráfico de drogas. O casal estava em via pública quando foram abordados por uma equipe de guarnição que patrulhava a área. Com eles foi encontrada uma quantidade de droga e de maconha. Após ser autuado em flagrante, os mesmos desceram para o sistema prisional após passarem a noite aqui no DP de plantão. Doutor Paulo Torres, delegado plantonista que atendeu a ocorrência, conversou com a nossa equipe e relata essa prisão por tráfico de uma suspeita que já tinha um vasto currículo criminal. Já era conhecida da polícia, principalmente em ocorrências relacionadas a tráfico de drogas. Inclusive, já havia sido presa e passou um tempo na prisão, onde dentro do período que ela passou no sistema prisional, conseguiu concluir o ensino médio. Fez o Enem, passou no Enem e conseguiu concluir um curso de formação de nível superior. Há cinco meses, a suspeita já estava fora da prisão, mas agora retorna e pelo mesmo crime, tráfico de drogas. Policiais da Força Tática tomam patrulhamento ali pela região do Pantanal, quando o indivíduo saiu de dentro de casa e foi surpreendido pela polícia. Então ele se assustou e jogou um pacote contendo drogas para dentro da sua residência. Os policiais realizaram a abordagem e constataram que o pacote jogado pelo indivíduo era material entorpecente. A esposa dele estava acompanhada dele, a companheira, e foi pego também alguma quantidade de droga com ela, doutor? Isso. Posteriormente, os policiais entraram na residência e encontraram a companheira dele também com uma certa quantidade de drogas. Então aqui elas foram, tanto ela como ele, foram autuados por tráfico de drogas? Isso. Tráfico e associação de tráfico de drogas. Artigo 33 e 35 da lei 11343. A polícia suspeita que o local pudesse funcionar como boca de fundo, doutor? Houve essa informação aqui? Sim, eles já suspeitavam do local já. Isso é muito lamentável. A gente acredita nas pessoas, dá oportunidade. O sistema prisional, com toda a sua dificuldade, mas mesmo assim, deu oportunidade dela cursar pela informação que eu tive. Primeiro o ensino médio, presa. Depois ela, todo o esforço de passar no Enem e cursar esses cursos que ela fez, infelizmente, podendo sair dessa vida difícil que é a prisão, que é viver no risco, no crime, né? E para ter uma profissão garantida, ela preferiu continuar no crime. A polícia, ela precisa usar, precisa cumprir seu dever e diante disso não teve outra alternativa a não ser prendê-la juntamente com o esposo, com o companheiro e levar para a delegacia de polícia para que fossem feitos os procedimentos cabíveis, os procedimentos de praxe. A suspeita, presa novamente por tráfico, tinha bom histórico durante o período que ela ficou na prisão. Ela puxou mais de 13 anos de cadeia. E nesse período, segundo as informações da penitenciária Mário Negócio, ela conseguiu concluir o ensino médio, cursou empreendedorismo e estava cursando pedagogia, pela boa nota que teve no Enem, mas foi solta, estava em liberdade monitorada. Agora, volta novamente para o sistema fechado do regime prisional Aline Ionara Gomes dos Santos e seu companheiro Valmir da Silva, que já foi preso em Alcaçuz, vão responder por tráfico de droga com base no artigo 33 da Lei Antidrogas. Os cursos oferecidos para internos da penitenciária Mário Negócio têm o objetivo da socialização. Por meio de parcerias com unidades institucionais, internos da instituição têm a oportunidade de poder aprender, como foi o caso da suspeita em questão. Agora, Aline Ionara, conhecida como Preta Pantanal, retorna para o sistema fechado. E é possível que ela dê continuidade ao curso de pedagogia que ela havia trancado quando saiu da Mário Negócio. Olha, o retorno de Preta Pantanal ao sistema prisional foi lamentado até mesmo pelo próprio diretor da Mário Negócio. Conversei com ele, Márcio Moraes. Ela que tinha um bom histórico nos mais de 13 anos que passou lá dentro da Mário Negócio e havia cinco meses ela já estava em liberdade monitorada, volta agora para o regime fechado do sistema prisional. Ela chegou a se formar em empreendedorismo quando estava na Mário Negócio, estava cursando pedagogia, enfim. Estava tendo um bom histórico dentro da unidade prisional, inclusive entrando pelo caminho do aprendizado, mas volta agora novamente para o regime fechado e agora por dois crimes. Tráfico de drogas, associação para o tráfico. Ela e o companheiro que também já tinha puxado cadeia lá em Alcaçuz. O casal seguiu para o sistema prisional amanhã desta segunda-feira em uma prisão efetuada por policiais da Força Tática.